Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo vou mostrar para vocês como gravar gameplay de Free Fire ou até outros jogos para celulares usando o seu computador, beleza? Então você basicamente vai precisar de dois softwares, um deles é o LD Player, o LD Player o que é? Ele é um emulador do Android que você pode usar no Windows, ou seja, você pode executar aplicativos e jogos do Android usando o seu Windows. Ele é um emulador, mesma coisa que se fosse um celular dentro do seu computador, é o LD Player, um emulador bem leve para computador. Esse é o primeiro software que você vai utilizar, lembrando que o link para você baixar vai estar aí na descrição, que é esta página aqui, ó. Tá, aqui tem algumas informações sobre o programa, se você quiser ler, você lê, se não, não, tá? Aí você vem aqui na opção Download, clicando aqui, você será capaz de fazer o download do LD Player. E o outro software que você vai utilizar é o OBS, muito conhecido aí pelos streamers, tá? E para quem utiliza para fazer tutoriais, tá? Mesmo que sendo offline, tá? O OBS Studio, que é um gravador de tela e também um gravador de gameplays. Lembrando que esta página também estará na descrição do vídeo, onde você poderá clicar para fazer o download. Aqui tem a opção Baixar, tá? Você vem aqui, clica e você vai ser redirecionado para a página para baixar o software. Beleza? Eu não vou baixar porque eu já tenho esses dois softwares instalados em meu computador. A instalação é bem simples, por isso eu resolvi pular este passo. Se você tiver alguma dificuldade, escreva nos comentários. Talvez a gente até pode criar um tutorial ensinando como instalar, mas é muito, muito simples mesmo. Só seguindo os procedimentos da tela, você vai conseguir. Então vamos executar aqui primeiramente o LD Player, que é o nosso emulador, tá? Um emulador muito leve, recomendo aí. Uma alternativa muito boa ao Bluestacks, que também é um emulador. Bluestacks, ele é muito pesado e também tem uns bugs. Esse aqui pelo menos rodou direitinho aqui no meu computador, sem problema nenhum. Estou jogando Free Fire tranquilamente com ele. Tá? Então está aqui o nosso emulador, lembrando que quando você instalar, ele não vem com nenhum app instalado. Aqui no meu caso, eu instalei o Free Fire. Você tem que instalar, ele não vem instalado, beleza? Aqui a gente tem apps do sistema. Você vem aqui na Play Store, digita ali o jogo que você quer gravar. Tá? Nesse caso, como o exemplo é Free Fire, vamos colocar aqui. Já está aqui, inclusive, o histórico da pesquisa que eu já fiz. Aqui ele está open, não está instalado, porque eu já instalei, tá? Já estive jogando e já instalei. Se eu clicar aqui, ele vai iniciar o app. Tá? Aqui mostra o mapeamento da tela. Para você jogar utilizando o teclado. Então você não joga tocando na tela como se fosse no celular. Você utiliza o teclado para jogar. Então agora vamos executar aqui o OBS, para a gente configurar certinho as gravações aí. Tá? O OBS também é um software de gravação bem leve. Olha aí eu. Tá? Aqui, quando vocês abrirem pela primeira vez, quando vocês instalarem aí, pessoal, vai estar tudo limpo aqui. Aqui está aparecendo isso aqui, porque eu já configurei para eu fazer alguns gameplays. Por isso ele está desse modo aqui, beleza? Vai estar tudo branco que você tem que fazer. Você tem que clicar aqui no maisinho aqui, ó. Aí vocês colocam aqui o nome que vocês quiserem, só para vocês identificarem a cena. No meu caso, eu vou colocar aqui teste, né? Que eu vou deletar depois mesmo, só para fazer o tutorial. Vou colocar aqui teste 1. Repare que nessa parte aqui ele também ficou em branco, porque vocês vão ter que colocar manualmente aqui. Primeiro eu vou colocar a minha webcam. Deixa eu achar aqui, ó. Para colocar a webcam de vocês, vocês vão em Video Capture Device, tá? E vai localizar aí o drive da câmera de vocês. Vamos colocar aqui o webcam. É bem provável que ele não apareça agora aqui, porque ele já está em outra cena. E é necessário que eu reinicie o OBS para que ele apareça, beleza? Então vamos dar um OK aqui. Depois eu reinicie para vocês verem. Tá? Agora aqui a gente vai colocar o Window Capture, para a gente localizar a janela, tá? Essa janela aqui, ó. Que é a janela do emulador. Então a gente vai aqui, ó. Cliquei em mais. Vou Window Capture. Aí aqui eu coloco janela do emulador. Um nome só para a gente identificar aqui, beleza? Vocês podem colocar aí que nome que vocês quiserem, tá? Coloquei aqui. Beleza. Repare aqui, ó. LD Player. LD Player. Coloquei aqui. Ele já vai aparecer. Apareceu. Beleza. Vamos supor que eu quero gravar uma outra coisa, por exemplo. Deixa eu colocar aqui só para... Ó, por aqui vocês conseguem esticar a tela para não deixar... Porque se vocês gravarem assim, vai ficar essa parte preta aqui no vídeo de vocês. Vocês não querem isso, né? Ó, repare aqui que eu posso até eliminar ali aquelas... Aqueles ícones ali do lado ali, ó. Veja só. Pronto. Esse aqui é basicamente... Supondo que eu quero gravar aqui um Gameplay de Super Nintendo. Vamos abrir aqui para vocês verem aqui, ó. Vamos pegar aqui um... Um jogo recente aqui. E ele começou a gravar, porque... Travar por aqui. Você vem aqui em mais, tá? Window Capture. Snest. Ok. Aí vem aqui, ó. Snest, tal, tal, tal. E ele aparece ali, ó. Beleza? Vem aqui, estico a tela. Tá? A câmera eu posso colocar aqui do ladinho. Mas vamos remover isso aqui, porque não... E eu removi a janela errada. É brincadeira. É brincadeira um negócio desse, velho. Brincadeira mesmo. Vamos remover aqui de novo. Para remover eu clico no menos aqui, ó. Beleza. Vamos colocar de novo aqui. Window Capture. Tá? LD Player. Beleza? Vem aqui, seleciona a janela. Coloca LD Player. Dá um OK. Tá? Vem aqui para esticar, ó. Beleza? Organiza isso certinho. Ó, a webcam, ela tem que estar em cima da camada aqui, ó. Deixa eu... É... Reiniciar aqui o... OBS. Para exemplificar melhor. Vamos ver se ele aparece ali. A webcam. Tá? Eu acho que não apareceu agora, porque... Requer uma reinicialização do programa. O que eu vou fazer? Repare aqui o webcam. Tá? Vamos mover ela para cima. Eu posso clicar e arrastar ela aqui, ó. Ou posso utilizar essa... Esse sinalzinho aqui, ó. Aí, ó. Repare que eu apareci aqui. Aqui, ó. Você organiza que lugar você quer deixar a sua webcam. Você pode aqui organizar o tamanho. Você pode deixar grande. Você pode deixar pequeno, tá? Você pode deixar aqui. Você pode deixar ali. Lugar que você quiser. Tá? Pronto. É basicamente isso. Se você quiser adicionar mais alguma coisa, a imagem, tá? Tem todos os recursos aqui, ó. Tá? É... No caso, se você quiser... Ó, imagem, slideshow, que é imagem. Aqui tem uma imagem. Se você quiser adicionar uma imagem em PNG, tá com bordas e tudo mais, tá? Não vou entrar em detalhes agora. Fica para um próximo vídeo. Beleza? Agora, o próximo passo é Start Recording. Iniciar gravação. Tá? É... Aqui, você pode streamar, né? No caso... Opa! Parar aqui, stream, porque eu não sei para onde que está indo. Em Settings, você pode escolher, por exemplo, aqui, ó. Você pode colar o código aqui do seu canal, tá? Na área de streaming. Para você fazer streaming para o seu canal do YouTube. Aqui, em... Deixa eu ver se é General. Aqui, ó. É... Output. Na opção Advanced, você vem em Recording. Você pode escolher qual pasta você quer gravar. Tá? No meu caso, eu escolhi aqui a Temp. Eu sei que se eu gravar, ele já vem parar diretamente nesta pasta aqui, ó. Que facilita para encontrar o arquivo. Vem aqui em Temp. Tá aqui, ó. Tudo que eu gravo, ele vem para cá. Aí, quando não quiser mais, eu deleto o arquivo. Então, não tem segredo nenhum, pessoal. Se eu quiser gravar aqui agora, eu posso fazer a gravação normal, tá? Eu posso até gravar um pedacinho aqui para vocês. Vamos gravar um pedacinho aqui eu falando, tá? Vamos supor que eu esteja jogando, vamos... Até dá para clicar aqui em iniciar jogo, embora eu não vou jogar. Está para a gente ver como é que fica aí o resultado. Se der falha, eu não vou tentar de novo. Ah, ele entrou. Deu certinho. Beleza, fechamos, 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 fechamos. Agora eu vou parar de gravar, tá? Vou parar de gravar aqui no Stop Recording, parar a gravação, se tiver em português de vocês. Parei. Beleza. Agora, como eu configurei lá na pasta Temp, vamos ver se está lá a gravação. Vamos lá ver. Vem aqui, Temp, tal, tal, tal. Provavelmente deve ser esse daqui, ó. 39 segundos, 2h48. Acabei de gravar. Vamos dar um play aqui para nós ver. E vamos fechar o emulador. Vou gravar um pedacinho aqui, eu falando, tá? Vamos supor que eu esteja jogando, vamos... Tudo certinho, então, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Vamos por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo do nego. Tá, pra gente...